Você não me veja mais Não pega na minha mão É, eu sinto que tudo acabou E eu não quero te perder Por que estás assim? Com raiva de mim Nayara, eu te amo Te amo, te amo Nayara, eu te amo Eu te amo É Eu quero ouvir Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir Você dizer Você não me veja mais Não pega na minha mão Eu sinto que tudo acabou E eu não quero te perder Por que estás assim? Com raiva de mim Nayara, eu te amo Te amo, te amo Nayara, te amo Te amo, te amo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sua voz Eu quero ouvir Você dizer Ai, pra todas as mais Nayara Viu que gosta de cachaça Grigno, grigno, sensação Olha aqui o rio Bora beber Meu fogo Dá um balinho pra mim aqui Bora, bora Bora, bora Ao pegar esse avião Tem vontade de descer E ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo E eu confesso, eu chorava Com saudade de você Com saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Meu amor Me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus Sobrevivido Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Dança, dança, dança Dança Bora beber aí Eu amo 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 você Covadinho, covadinho, vai Aqui é o Biguio, sensação O negócio do banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto Eu vou bebendo para, cheguei Vamos beber aí, meu povo Piquinho, sensação Hoje eu tô apaixonado demais E tudo na vida passa Vem pra te explicar Por que esse amor não sai Do meu coração Se a vida perde a graça E se eu posso explicar É por que você não vem Me tirar da solidão Vai gostar Sabe por que Vai me amar O jeito que você gosta Eu ainda sei fazer Vou gostar Vou gostar Também por que Pra me amar Do meu jeito Só você Sabe fazer Tudo que eu gosto Meu amor Só você faz Eu também aposto Eu também aposto Que você Vai querer mais Eu não durmo Pego a fome Quando você vai Bora Se eu sou teu homem O teu amor Não joga fora Não joga fora Tudo na vida Tudo na vida passa Tudo na vida passa Vem pra te explicar Por que esse amor não sai do meu coração Se a vida perde a graça, isso eu posso explicar É porque você não vem me tirar da solidão Vai gostar, sabe por quê? Pra me amar do meu jeito Só você sabe fazer Tudo que eu gosto, meu amor, só você faz Eu também aposto que você vai querer mais Eu não durmo, pego a fome, quando você vai embora Se eu sou teu homem, o teu amor não joga fora Bora, 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 bora que eu vivo Hoje eu tô muito apaixonado Tem mais uma, tem mais uma Bora que a mulher quer beber Bora que a mulher quer beber Eu sei que eu quero todo mundo dançando comigo aqui Com o biquinho, sensação, coração Vem, gatinha, vem Vem, vem Vem, é com o ladinho, vai Bora beber aí, meu povo Bora que eu vivo, coração Mulher, menina, mulher, menina Anjo doce como o mel Eu quero sempre te ter Porque é meu tudo, paraíso, céu O amor ninguém explica Pra mim mais do que bonita Amar linda do mundo Se algo tá errado Ao te ver sou consolado Num segundo O amor existe, nada me deixa triste E estando com você, nação do meu viver Eu tô feliz, tô rindo à toa Toda poesia do mundo não diria Tudo que eu sinto O amor que eu sinto Por essa pessoa Ai, beleza Vai Tô só, né, com o ladinho Vem, mulher, quero a cachaça, mulher Mulher, linda, mulher, menina Anjo doce como o mel Eu quero sempre te ter Porque é meu tudo, paraíso, céu O amor ninguém explica Pra mim mais do que bonita Amar linda do mundo Se algo tá errado Ao te ver sou consolado Num segundo O amor existe, nada me deixa triste E estando com você E estando com você Passando o meu viver Eu tô feliz, tô rindo à toa Toda poesia do mundo não diria Tudo que eu sinto O amor que eu sinto Por essa pessoa Bora bebê, bora Bora bebê, meu povo Vai Amiguinho ao vivo Bora pra passar do Piauí Aquele abraço, meu Piauí Vai tomar gelada aí, vai Eita, cachaça boa Eu gosto, viu Gonçalo dos paledões Repita, meu garoto Bora, Fortaleza Eu também gosto, viu Vem comigo, vem Hoje eu vou tomar até de manhã Aqui nesse bar Dá só que me levante Tô nem aí não Olha que eu vi É tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Deixou pra trás Tanto que eu vi Não valeu Eu pedi Tá chorando porque Macho Não mereceu Vem, coração Vem Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque Eu nunca tive essa coragem E não faltou oportunidade De destruir Quem nunca chorou por uma periquitina Tô indo embora Pra não voltar mais Essa aliança Joga fora Ai, meu coração Você foi capaz Bora, coração Vem comigo, vem Aqui, amiguinho Aqui, amiguinho É o vivo, é o vivo Vou botar uma cachaça Bora beber aí Bora beber, meu povo Bora beber, meu coração Bora beber, meu coração Bora beber, meu coração Esse enxu Que um dia você passe o mesmo Nunca sinta essa mesma cena E vai saber o gosto da traição A mulher é cachaça Olha aqui daí, ó Porque Eu nunca tive essa coragem E não faltou oportunidade De destruir Nossa relação Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Essa aliança Essa aliança Joga fora Ah, ah, ah Você foi capaz Que bom de cachaça aí Que bom de cachaça aí Tô indo embora Ah, 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 ah Você foi capaz Seguiu a sensação de Santarém pro mundo Alô, bom jardim Meu quilombo, bom jardim Ui, papai Repita, minha negra Vai, 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 vai Vem comiguinho Aê, fê Aqui é o amiguinho Alô, meu maranhão Para beber aí Meu povo Bola, meninas Vem sua Vem, vem, vem Vai Bicolatinho, bora Assinto News Paguei o alto preço Por essa paixão Eu sei que eu não mereço Tanta ingratidão Por ter acreditado No que me falava Que quando a gente ama A gente é assim Não quer ter só na cama Quer até o fim Um amor de verdade Mais do que palavra Mas vi que você não merece ter Nem no sonho O amor que eu dava pra você Te entreguei meu coração E o que eu ganhei Foi ilusão Solidão Paixão Sofrer Na verdade ainda te amo Mas não quero Esse amor me causa Dane que eu espero Que seja feliz e ame O tanto que eu te amei Tô sofrendo Tá doente O que vai me curar Outra aqui no teu lugar E tanto que eu te dei Amor Paguei o alto preço Por essa paixão Eu sei que eu não mereço Tanta ingratidão Por ter acreditado No que me falava E quando a gente ama A gente é assim Não quer ter só na cama Quer até o fim O amor Vem, coração Vem, coração Vem, coração Cadê? Cadê? Mas vi que você não merece ter Nem no sonho O amor que eu dava pra você Te entreguei meu coração E o que eu ganhei Foi ilusão Solidão Ou paixão Moçada de Brasília Boa Brasília Na verdade ainda te amo Mas não quero Esse amor me causa Dane que eu espero Que seja feliz e ame O tanto que eu te amei Ah, eu gosto Tô doendo Tá sofrendo O que vai me curar Outra aqui no teu lugar Me tanto que eu te dei Na verdade ainda te amo Mas não quero Esse amor me causa Dane que eu espero Que seja feliz e ame O tanto que eu te amei Tô sofrendo Tá doendo O que vai me curar Outra aqui no teu lugar Me tanto que eu te dei Amor Bora dançar coladinho Bora calcaladinho Bora beber aí Meu povo Picoladinho Bora Vai periquitinha E nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sorro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado Não tenho ela Do que adianta hoje A festa, a farra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Ela é meu amor Me conquistou Me dominou De vez Apaixonado Eu tô Querem não fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou o homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou o homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou o homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Big sensação, hein Rafinha Big love É rojão pesado, meu velho Coladinho, coladinho, coladinho Vai Vou nada de harem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz E mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado Não tem ela Do que adianta o dia Festa, farra Todo dia Se a minha felicidade É ela Ela é o meu amor Me conquistou Dominou de vez E apaixonado Eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou o homem De uma mulher só E eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou o homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou o homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Vem coladinho, mora Por de verdade Meu xodó Dançando, dançando Coladinho, vai Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Bebê, lua e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vim te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Voe e chorar Vai coração Vai, biquinho Coladinho, vem Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Bebê, lua e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Voe e chorar Vem, vem Vai coração Vamos beber aí Meu povo Corradinho, corradinho, corradinho Vem, vem, vem Vai coração Vamos ver BOLA CORAÇÃO Desejo que você seja feliz Que encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo que eu não fiz Ah, cachaça, amor, né? Que saiba o jeito certo de te amar Vem aqui ao vivo, vem! E pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Quem sabe canta aí vai! Você segue em frente De tua estrada por aí E deixa que eu me viro Por aqui A vida E pra mim valeu Você e eu Foi bom Que a vida continua Não acontece Não acontece que eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Cadê a cachaça? Cadê? Cadê? Um dia Um dia encontrar Meu grande amor Vai 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 Eu Eu vou borrar teu batom E sentir esse teu beijo bom Te deixo morder teu pescoço E assim eu me arrepio todo Eu vou borrar teu batom E sentir esse teu beijo bom Te deixo morder teu pescoço E assim eu me arrepio todo Eu vou borrar teu batom E sentir esse teu beijo bom Te deixo morder meu pescoço E assim eu me arrepio todo Hoje eu tô apaixonado demais Sensação Picolatinho mora Bora que é ao vivo Amor nem quer Eita! Banda mais uma, vai! Vai! Bora que é ao vivo, tem, você tá aí? E quando o sol se for Eu vou te mostrar Onde mora o amor E a lua nos guiar Só você e eu Olhando as estrelas Como você nasceu Hoje eu quero tê-la O amor cabe Em qualquer coração Em qualquer coração Nunca é tarde, baby Pra viver outra paixão Ah, eu vou te mostrar Onde mora o amor Ah, eu vou te mostrar Onde mora o amor Eu vou te mostrar Onde mora o amor Quer ver? Quer viver? Dançando Bola que é ao vivo aqui, vinguinho Quando o sol se for Eita, coisa boa Vem, mulher, vem! Onde mora o amor E a lua nos guiar Só você e eu Olhando as estrelas Eu vou te mostrartes Como você nasceu Como você nasceu Hoje eu quero tê-la O amor cabe Em qualquer coração Nunca é tarde Pra viver outra paixão Ah, 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 ah Ah, ah Onde mora o amor Eu vou te mostrar Onde mora o amor Bora dançar coladinho, bora Coladinho Alô, Maceió Bora beber aí Vou almoçar nos paredões Tá comigo, sensação Eita coração, que amiguinho, sensação Tô muito feliz, gente Vai na Bahia, moçada da Bahia Pode cachaça, né? Ela quer voltar pra mim Diz que tá decidida Toma, toma Vem aqui, vem aqui, mulher Vem aqui, vem comigo Alô, São Paulo Tô chegando Eu encontrei O meu amor Tão linda E como eu sonhei Ela disse que eu sou Ainda Tudo que ela sempre quis E que sem mim não é feliz Também não quer me ter só na cama E tá me vendo por viver E não consegue me esquecer Me amar Ela quer voltar pra mim Ela quer voltar pra mim Diz que tá decidida Também quero ela sim Por toda minha vida Ela quer voltar pra mim Pra viver feliz E também quero ela sim Pra viver feliz Tá gostando, tá? Ela quer voltar, mulher Quer voltar, dança Eu encontrei O meu amor Tão linda Tá aí no meio, ela Com o meu sonho Ela disse que eu sou Ainda Tudo que ela sempre quis Que sem mim não é feliz Também não quer me ter só na cama Tá me vendo por viver E não consegue me esquecer Me amar Ela quer voltar pra mim Diz que tá decidida Também quero ela sim Por toda minha vida Tô te vendo aqui, linda Ela quer voltar pra mim Pra viver feliz E também quero ela sim Pra viver feliz Bora, monte a alegria Ai, coração Bora beber aí, meu povo Bora, 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 bora Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor Te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor Te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora bebê, meu povo Vai Vamos tomar cachaça aí Vamos pra mostrar do Maranhão Colômbia Bahia Aquela binguinha, sensação E lá vem ela Linda e recatada Por muito judiada Por muito ecovisada E o que ela tem de diferente É perfeição pra muita gente O privilégio é meu Sou tudo, sou eu Quando apaga a luz O show acontece Vai Ela sobe, ela desce Ela aqui que remexe E o pai enlouquece Quando apaga a luz O show acontece Ela sobe, ela desce Ela aqui que remexe E o pai O swing é bom O swing é bom Gostei Lá vem ela Vem periquitinha Por muito é desejada Por muito é cobiada O que ela tem de diferente Sabe o que é O privilégio é meu Danada Sou tudo, sou eu Quando apaga a luz Vai O show vai Que ele assim Chama Ela sobe, ela desce Ela aqui que remexe E o pai Oi Quando apaga Quando o show acontece Ela sobe, ela desce Ela aqui que remexe E a danada Tá suadinho É minha Embaixo Vai Quando apaga a luz O show acontece Ela sobe, ela desce Ela aqui que remexe Mais uma Quando apaga a luz O show acontece Ela sobe, ela desce Ela aqui que remexe E o pai Enlouquece Rapaz, tá doidinho aí Ai Bora, marido Da prisão do FM Ei, empresário moral Homem mais alto Que tá na festa aí Vai Hoje a noite eu vou sair Toma toda por aí Liga meu paredão Eu vou fazer É bagaceira Pegaram só com a mão E só chega a segunda E tá lotado de cerveja Na capota da Hilux A vice pra não vir A coisa é só no guti-gut Guti-guti Guti-guti Guti-guti-guti Quem tem limite É cartão e assim que a gente Vai A gente vai Vai Toma uma A gente vai Vai Pro espelhado A gente vai E vai Fazer amor gostoso A gente vai E vai Fazer amor a toda A gente vai 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 Toma uma A gente vai E É uma loucura aqui embaixo Vem, menino Vem Vem, periquetinha Vem, periquetinha Vem comigo, vem, vem Hoje a noite Hoje a noite eu Tô Vai Vai Ui Ui Nossa Fazer amor só com a mão E só chega a segunda E tá lotado de cerveja Na capota da Hilux A vice com o pequeno Hoje é só no guti-guti-guti-guti-guti-guti-guti-guti Que tem limite É cartão e assim É assim ó E vai Vai Empurra Empurra E vai 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 Faceira porra Toda a gente vai E vai Faceira porra E vai 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 tomar uma A gente vai Vai Pro esperado A gente vai Vai Faceira porra Toda a gente vai Vai que ela gosta Vai que ela gosta Tô suadinho Tô suadinho Tô suadinho Tô suadinho Ui É comigo E não sensação E a cachaça No meio aqui ó E cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo Faço um litro de ideia Já vou em um terceiro Vem com a cachaça Que eu quero ver Eu tô procurando Alha pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na maquejada Mas com a mente nela Ô maqueiro Pra sofrer Eu chorei Na maquejada Vem Vem Quando eu tô Eita Jurei não Chorei 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 Saudade da mina Moreno Chorei E na maquejada Eu chorei Vem Quando eu tô Cuida Minha nega Cuida Quando eu tô Chorei 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 Será que a guitarra É da cachaça Veio Vem que eu quero Vem Vamos beber aí Periquitona Pra nada E cinco da manhã Onde amanhã Ui Na costa aí Nó tem cavalo Correndo Mas um litro de ideia Já vou eu descer Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Tô procurando É brugudugudugo Vai Mesmo sabendo Que não vai me atender Tocou na maquejada Mas com a mentinela Ô vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na maquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu lembrei Chorei Chorei Derrama 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 na minha boca Gostando Vai Ai Vai Quando tocou A nossa música Eu lembrei Chorei Chorei Ô mulher danada Me deixa porre Viu mulher Ô De nada Aquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu lembrei Chorei 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 Saudade Da periquitina Eu chorei Quem não chorou Quem não chorou Não grita Aquele que me é sensação Bora beber Bora beber Para o meu prefeito Moral Composição dele William Teclas Na voz do LK Respeita a lapada de piseiro O negócio aqui é forró Papai Com acento no ó Viu Eita que lapada de piseiro Eita que lapada de forró Desse jeito eu não vou aguentar Vão amanhecer o dia até escorrer suor Eita que lapada de piseiro Eita que lapada de forró Desse jeito eu não vou aguentar Vão amanhecer o dia até escorrer suor O saboneiro forró Se bem animado Avistei uma menina que não para de dançar Essa menina ela é muito danadinha Lá no meio do salão Faz foeira levantar Essa menina ela é muito danadinha Lá no meio do salão Faz foeira levantar Os abumbeiros tocando Pesamu batrinha Queiro animado Forró não pode parar Essa menina ela é muito danadinha Lá no meio do salão Faz foeira levantar Essa menina ela é muito danadinha Lá no meio do salão Faz foeira levantar Eita que lapada de piseiro Eita que lapada de forró Desse jeito eu não vou aguentar Vão amanhecer o dia até escorrer suor Eita que lapada de piseiro Eita que lapada de forró Desse jeito eu não vou aguentar Vão amanhecer o dia até escorrer suor Isso aqui é pegada do insano, bebê É o volume 4, vidinho O negócio aqui é pavó Quase tu, ó Eita que lapada de piseiro Eita que lapada de forró Desse jeito eu não vou aguentar Vão amanhecer o dia até escorrer suor Eita que lapada de piseiro Eita que lapada de forró Desse jeito eu não vou aguentar Vão amanhecer o dia até escorrer suor Toque, safoneiro, forró Se bem animado Abster uma menina que não para de dançar Essa menina ela é muito danadinha Lá no meio do salão Faz foeira levantar Essa menina ela é muito danadinha Lá no meio do salão Faz foeira levantar Usar bombeiro tocando Pesando pro patrinha Queiro animado Forró não pode parar Essa menina ela é muito danadinha Lá no meio do salão Faz foeira levantar Essa menina ela é muito galadinha Lá no meio do salão, faz poeira lá cantar Eita, que lapada de piseiro Eita, que lapada de porrão Desse jeito eu não vou aguentar Vão amanhecer o dia até escorrer o suor Eita, que lapada de piseiro Eita, que lapada de porrão Desse jeito eu não vou aguentar Vão amanhecer o dia até escorrer o suor Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Eu chamei a marinete, a inzabeca, a julieta Eita, que mulher da peste que balança o rabetão Vão ver bem a Juliana, a Mariana e a Fabiana Vem tudo pra minha cama, hoje na água do chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Ainda vem o seu anauro com um monte de riado Feita, que caba, sapato, hoje ele dá o pirão O piseira é lá em casa, a mulher dançando pelada Lá perto de madrugada vai rolar o suor Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Eu já chamei a marinense, a insabente, a julieta Eita, que mulher da peste que balança e rabeta no chão Vem tudo pra minha cama, hoje na água do chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Ainda vem o seu arnaldo com um monte de viado Eita, que cabaça, rabeta e rabeta no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Hoje tem revoada e som de palidão Hoje tem vacaceira e rabeta no chão Apenas essa Hannibal. Ah, meu velho! Tapa na bota, meu velho! Bora, meu Valdinho! O que é em Rio do Mar? Alô, meu parceiro, meu mix Essa é tua, meu irmão É piseiro do bom Farra do piseiro Hoje tem devoada Som de paredão Hoje tem bagaceira Tem rabetar no chão Hoje tem devoada Som de paredão Hoje tem bagaceira Tem rabetar no chão Eu chamei a Marinete, a Isabela e a Juliette Eita que mulher da Pet Que balança o rabetão Também veio a Juliana, a Mariana, a Fabiana Vem tudo pra minha cama Hoje nós ragu pro chão Hoje tem devoada Som de paredão Hoje tem bagaceira Tem rabetar no chão Hoje tem devoada Som de paredão Hoje tem bagaceira A rabetar no chão Aí lá vem o seu Arnaldo Com um monte de viado Eita que velho safado Hoje ele queima o pilão O piseiro é lá em casa Mulherada tá pelada Tá pra de madrugada Vai rolar um surubão Hoje tem devoada Som de paredão Hoje tem bagaceira A rabetar no chão Hoje tem devoada Som de paredão Hoje tem bagaceira A rabetar no chão Eu chamei a marinete Daqui mulher na peste Balançando o porpozão Também veio a Juliana Fabiana E vem tudo pra minha cama Hoje nós ragu pro chão Hoje tem devoada Som de paredão Hoje tem bagaceira A rabetar no chão Hoje tem devoada Som de paredão Hoje tem bagaceira A rabetar no chão Ainda vem o seu Arnaldo Com um monte de viado Eita que velho safado Hoje eu liguei no pilão O piseiro é lá em casa Mulherada tá pelada Tá pra de madrugada Vai rolar um surubão Hoje tem devoada Som de paredão Hoje tem bagaceira A rabetar no chão Hoje tem devoada Som de paredão Hoje tem bagaceira A rabetar no chão Bora Nenê Reis Gravando tudo ao vivo Estúdio B7 Ô piseiro do bom Meu parceiro volta de vacacia Vai ô Tá pra de cê, vai ô